E o Thiago também vai participar da grande final do próximo sábado, 16 horas. Está armado uma grande festa lá para o JGM enfrentar o Boca Juniors. Boca Juniors contra o JGM. O JGM mais uma vez na decisão, mais uma vez na final. E aí, Thiago, não deu para atuar na semi, mas agora o bicho pega, né? Sim, sim. Não tive presente na semi-final por motivo de força maior, a trabalho. Mas eu posso dizer aí que para essa final aí, nós estamos indo em peso, cara. Estamos indo em peso e vamos buscar o Caneco para ser vice-campeão da Copa de Atacar. JGM é JGM. É uma grande família, sempre respeitando o adversário. Inclusive o Boca Juniors, um grande adversário. Vamos entrar respeitando. Não tem favoritismo. A gente sabe que é uma equipe de expressão. Uma equipe que dá muito trabalho, independentemente de qualquer coisa. você sabe, ó. Mas nós estamos preparados, cara. Estamos preparados e vamos ver o que vai dar nessa final aí. Deus abençoe que seja uma final tranquila e todo, que acredito que vai ser. E que vença o melhor, né? Vença o melhor. Vai dar para barrar o irmão ali, porque o irmão jogou bem aí a semi, cara. E a briga ali vai ser boa, né? Sim, sim. O Boca Juniors é uma palavra de você. Não sei se importar para a gente falar o legado dele, né? Passar o dedo, inclusive. É? Mas eu estou aí, cara. Independentemente do que Marquinhos, o professor, escalar, a gente tem que estar sempre preparado para o que daí vier. Bom jogo, boa decisão. Muito obrigado, Helder. Se Deus quiser, estamos presentes lá. Beleza? É o Dematos aqui do Campo do Vestiário. Na verdade, do Campo da Boa Vista para o Monte Castelo Esporte. Tchau, tchau, tchau.